Música Estamos de volta com o programa da comunidade Você que está do outro lado presta atenção nessa super dica Faltam duas semanas só para o dia das mães, né? E você já comprou o seu presente? Presente para dar para sua mamãe? No mês das mães, o Avancar e seus parceiros vão presentear você mamãe São mais de 50 prêmios, entre eles 5 fogões, 5 geladeiras e 5 vouchers de mil reais, entre outros prêmios Presentão, hein? Para participar é muito fácil Faça uma compra com o seu Avancar a partir de 100 reais Faça uma dedicatória e envie com o número do seu cartão para o WhatsApp 999774644 E pronto, você já está participando O sorteio vai ser no dia 12 de maio às 9 da manhã na Rádio Nativa E a entrega dos prêmios na TV, aqui no Agora Se você ainda não possui o cartão Avancar, corra e solicite o seu E participe desse show de prêmios Avancar Avancar, com ele você só tem a ganhar 11 horas e 9 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade Minha gente, olha só, tem muita gente que tem o seu negócio, tem a sua empresa E não sabe muito bem, ah, eu estou muito ocupada, estou na correria Não sei como é que eu faço para fazer um trabalho solidário Para poder ajudar as pessoas que precisam E aí vem a RM Personal e mostra como é que se faz A RM Personal é uma academia que faz um trabalho com os alunos, as crianças da APAI E faz esse trabalho físico para poder desenvolver a coordenação motora Melhorar a resistência dessas crianças que já têm dificuldades para poder andar Para poder se locomover, pegar objetos por causa das deficiências que essas crianças sofrem Por terem nascido com problema, por terem nascido com problema ou terem desenvolvido problemas depois E o Bruno Fonseca foi lá conferir como é esse trabalho solidário da RM Personal Vamos dar uma olhada? Estou curiosa, hein? Assim como você que tem do outro lado, olha aqui Olá Márcia, pois é, olha só, a notícia de que uma criança nasceu com síndrome de Down Causa enorme impacto nos pais e na família Todos precisam de tempo para aceitá-la do jeito que é E adaptar-se às suas necessidades especiais A estimulação precoce, desde o nascimento, é a forma mais eficaz de promover o desenvolvimento Nos potenciais da criança com síndrome de Down Pensando nisso, o Rogério Melo, que é Personal Trainer e também proprietário aqui da Academia Arena Personal Ele há dois anos faz um tipo de trabalho muito bacana Que é a inclusão social de pessoas com síndrome de Down aqui na Academia Rogério, foi através da sensibilidade que você abriu as portas aqui na sua Academia Fazendo esse tipo de trabalho Seja bem-vindo ao Agora, obrigado por te receber Opa, olá, boa tarde aí, boa tarde galera do Agora Que sempre acompanha a gente, um abraço para o Otávio Pois é, é um prazer ajudar as pessoas, parte da PAI Desde o projeto lá do Cécio do Parque 10 Que nós tínhamos, eles moravam ali pertinho Iam para lá pertinho, passavam por lá, olhavam E a gente teve uma comunicação boa Com a professora coordenadora lá da PAI Aqui no Parque 10 E firmamos uma parceria mesmo, uma parceria excelente Entre a gente, proprietário, grupo RM Personal Os alunos da RM Personal se envolvem O pessoal quer ajudar, a gente faz festinha com eles Uma vez por ano E isso é muito recompensador Ajuda bastante na coordenação deles Deixa eles mais ágeis Fala um pouquinho para a gente dessa ajuda na saúde deles Isso, o treinamento funcional proporciona isso Trabalha também com crianças de necessidades especiais Não só como crianças, como adultos Que são o caso deles também Trabalhando a coordenação motora A parte cognitiva também é muito importante O pensar deles E a parte física, cardiorrespiratória Eles têm alguns problemas em relação a isso Que a gente consegue ajudar, ajudá-los com certeza Olha só, a gente vai acompanhar um pouco Obrigado, viu Rogério Parabéns pelo seu trabalho Antes da gente continuar aqui Quem quiser incluir um filho Que tenha essa síndrome Como é que faz? Isso, com certeza Procura aqui na Arena RM Personal Aqui no Parque 10 Rua 7 Rua do Banco do Brasil aqui E a partir de 5 horas da manhã Até as 10 da noite O dia todo Não tem desculpa É quadra coberta Sol, chuva Tem um banheiro É estruturada Vem você que tem um filho Um sobrinho Que queira uma atenção melhor E trabalha também Essa parte do desporto A parte do funcional mesmo Com certeza aqui na Arena RM Vai conseguir Tá certo Obrigado, viu Rogério A gente vai agora acompanhar um pouco Aqui, Márcia Desse trabalho Aqui a gente vai tentar conversar Com o professor da APAI Professor de Educação Física Aqui Tudo bem com vocês? Tudo bem? Olha aí Eles estão alegres Aqui é legal trabalhar, né? Como é que é teu nome? São Eder Eder, ele é personal trainer Aqui da RM Além de você trabalhar Como profissional aqui E o que que traz Pra você como pessoa? É extremamente prazeroso Trabalhar com esse pessoal Pessoal da APAI Quando a gente vem aqui A gente traz alegria Além de trazer essa alegria Pra gente Às vezes o nosso dia Pode estar corrido Como for o pessoal Faculdade, trabalho Nosso dia tá cheio Mas o pessoal chega aqui Traz essa alegria Que eles têm No coração deles Eles mostram pra gente E o nosso dia Fica totalmente completo Tá certo Bom trabalho Olha aí Estão aqui Bora, bora lá Hein, gente Bora lá Tá feliz aí? Tô É Tô feliz Manda um beijo pra todo mundo Uhul Olha aí, ó A gente vai conversar aqui, ó Ela quer falar também Fala aí Manda um beijo pra todo mundo lá Quer ser repórter Mas não vai roubar meu lugar não, hein Vai lá, vai lá Olha só Deixa a gente conversar aqui agora Com o professor de educação física Lá da APAI São quantas crianças Mais ou menos Que pertencem hoje à APAI Só com síndrome de Down Hoje a APAI Ela atende uns 150 Com síndrome de Down Essa parceria aqui Ela é magnífica, né Eu acredito que seja O primeiro passo Que o Que Manaus tá dando Entendeu? Rogério tá se preparando Pra atendê-los E a parte de Desse atendimento Só tem a beneficiar eles Que tá trabalhando o quê? Tá trabalhando O corpo A percepção do corpo Cognição do corpo E a afetividade Tá certo Bom trabalho pro senhor aí Parabéns A gente vai conversar agora Com a coordenadora pedagógica Aqui Que ela tá aqui em cima Desce aqui Mulher rapidinho Isso aí Olha só Tudo bem Olha só Fala pra gente Esse trabalho aí De vocês Da APAI Com os portadores aí De síndrome de Down Hoje a síndrome Não é considerada uma doença Sim Hoje não é considerada uma doença Mas sim são pessoas Que necessitam De oportunidades E hoje a APAI A APAI Manaus Ela tá oferecendo Vai completar os seus 44 anos agora em maio Então ela oferece Não só o público Com síndrome de Down Mas a deficiência mental Hoje o nosso público Deficiência intelectual E múltipla E hoje nós trabalhamos Com muitos síndromes de Down Muitos alunos Hoje São quase 200 alunos Com a síndrome Mas nós temos também Outros Que são Fazendo atendimentos Dentro do PIP Que são crianças Bem jovenzinhas ainda Para que eles possam Desenvolver O seu potencial E hoje a APAI O objetivo dela é Torná-los independentes Para a vida Para que eles possam Dentro da sociedade Exercer sim Seus direitos de cidadania Tá certo Obrigado Viu querida Olha só Estão aí E agora a gente vai Para uma outra parte Aqui Márcia Olha só A gente vai sair aqui Do campo de areia E a gente vai até A outra parte aqui Da onde eles estão Fazendo um outro Tipo de exercício Vamos lá É nessa parte aqui Márcia que a gente vai Chegar aqui agora Eles estão fazendo Jiu Jitsu Agora a gente vai Tentar conversar aqui Professor Vem cá Tudo bem Como é que é o seu nome Professor Reinaldo Abreu Reinaldo Tudo bem Olha só Como é que é O senhor já dá aula Quanto tempo De Jiu Jitsu Tenho mais de 10 anos De faixa preta Já dou aula Há uns 20 anos E agora eu Ajudo aqui no projeto No centro de treinamento Do Rogério E foi um prazer Dar aula para você Nunca tinha tido Essa experiência Eles jamais vão duvidar Do que eu vou fazer Jamais vão duvidar De uma posição Que eu vou dar Às vezes o aluno Às vezes o aluno Tem essa intenção Uma boa intenção Às vezes uma má intenção De duvidar da posição Ou achar que ele faz melhor Essa é a dificuldade Eles não Eles acreditam no que a gente faz E o esforço dele Para aprender é bem maior Do que uma pessoa normal Tá certo Então muito obrigado A gente vai acompanhar O trabalho deles Aqui Mas a gente está vendo aí Que eles são firmes E fortes Do que eles Realmente gostam Para você que está em casa Acompanhando Essas são crianças Da pai Com síndrome de Down E eles fazem Esse trabalho Há mais de 12 anos Eles se incluem Realmente no esporte São crianças Rapazes Moças Adolescentes Adultos Mas é importante esclarecer Que o comportamento Dos pais Não causa Síndrome de Down Não há nada Que eles poderiam ter feito De diferente Para evitar Não é culpa de ninguém Além disso A síndrome de Down Não é uma doença Mas uma condição De pessoa associada A algumas questões Para as quais Os pais devem estar atentos Desde o nascimento Da criança Então Márcia É assim que a gente encerra Com essa alegria Aqui na Academia RM A gente mostra Que realmente Já mostrou O que eles fazem aqui É um trabalho de inclusão Na vida dessas pessoas Que é com muito orgulho Que a gente mostra aqui No programa da comunidade Eu volto com você no estúdio Márcia Obrigada Bruno É um trabalho bonito De se ver É aquele momento Em que a gente questiona Todos os nossos conceitos E se pergunta Poxa Por que eu não pensei Nisso antes Por que dentro Das minhas condições Dentro do meu ofício Eu não posso também Ajudar um pouco É assim que funciona É assim que a RM Personal A Arena RM Personal Vem trazer uma lição Para todos nós Que estamos agora aqui Acompanhando essas imagens E assistindo o programa Da comunidade E eu aqui Fazendo junto com você O programa Então é nesse momento Que a gente pergunta O que é que a gente Pode fazer Para melhorar um pouco mais Dentro das nossas habilidades A vida de outra pessoa Que tem muito menos Do que a gente E olha Isso não tem nada a ver Com dinheiro não Isso tem a ver Com boa vontade Né Porque se você ver Se você der uma olhada Aqui na Arena Personal E ver todo esse trabalho Que eles estão fazendo aqui E que fazem com as pessoas Você está vendo Que eles não gastaram nada Eles usaram A estrutura que eles já têm E que já é formada Para poder atender Os clientes E disponibilizaram esse dia Para fazer esse trabalho social E aprender Com essas crianças E adultos Aprender a sorrir Apesar das dificuldades Aprender a ter bom humor Aprender a ter motivação Apesar de todas Todas as dificuldades Que a vida impõe Na vida da gente Que a vida impõe No nosso caminho Então essas pessoas estão aí Essas crianças estão aí Para mostrar isso Para nos dar essa lição Às vezes a gente acorda mal humorada Acorda chato Acorda sem vontade De ir para a academia E não tem nenhum outro problema A não ser aqueles Que a gente mesmo inventa E que a gente mesmo Coloca na nossa cabeça Porque tem muita gente por aí Que vai olhar Está tudo bem Está todo mundo com saúde Eu estou trabalhando Eu estou empregada Eu estou estudando Mas ainda assim Eu não estou bem Eu não estou legal Por quê? E aí é nessa hora Que a gente diz Porque a gente cria problema De onde não tem Então quando a gente faz Um trabalho para o outro A gente tira esse espaço Que tem dentro da nossa cabeça Que era para ter um problema E coloca coisa boa Coloca boa vontade Coloca uma ação social E mostra para todo mundo Como é ter tudo Que a gente precisa Porque a gente tem tudo Que precisa E poder dar um pouquinho Desse tudo Que a gente tem Para o próximo E esse dar Que eu estou me referindo Como eu disse no início Não é dinheiro Às vezes a gente precisa Só dar um pouco Do tempo da gente Dar o tempo da gente Para trabalhar Dar o ouvido da gente Para ouvir Para escutar Dar o nosso sorriso Para levar um pouco De alegria Para a vida de pessoas Que não tem tanta alegria Quanto a gente tem Então a gente vê tudo isso Nesse trabalho Da Arena RM Personal Não é? Foi isso que eu vi Foi isso que você viu também? Porque os olhos da gente É que determinam Como a gente vê As coisas Como a gente vê A vida do outro E a ação do outro São 11 horas e 21 minutos E é nesse momento Que a gente fala tudo isso E dá parabéns Para o Rodrigo Para todo mundo Que trabalha lá na Arena RM Personal E principalmente É dizer Firme na fé, hein? Vamos lá Vamos seguir aí nesse caminho Porque esse caminho Aqui é o caminho dos bons Siga nos bons, né? Mais ou menos por aí Olha só, gente Ontem foi o dia Do padroeiro dos trabalhadores São José Operário Data em que a Igreja Católica Celebra o santo E os fiéis Vão lá prestar as homenagens E ontem foi um dia inteiro De muita movimentação Teve carreata de manhã Teve missa à noite E é o que a gente vê agora Aqui na tela Solta pra mim Há 16 anos Dalva Rodrigues Veio de Tefé para Manaus Em busca de estudos Hoje, já formada Em serviço social Ela atribui Suas conquistas A fé Em São José Operário Muita gente diz Pra que a senhora vai estudar? E eu Meti as caras A cara E com coragem Eu venci O José Leoso Te ajudou? Muito Muito mesmo Eu rezo muito Todo dia eu rezo Um texto pra Jesus E pra ele E pra Nossa Senhora Peça o povo E a parecida Esse professor Também atribui Muitas graças ao santo Hoje, sem emprego Ele espera por mais Uma benção de São José Eu já fui beneficiado Um tempo Sou professor Mas o professor De idade Mas no curso Da profissão Pouco tempo Eu era do distrito Migrei Migrei pra educação E consegui um contrato Como acabou o contrato Eu fiquei sem trabalhar E agora Estou sem trabalhar Mas eu espero Que logo logo Vou conseguir No dia 1º de maio É celebrado São José Operário Data em que a Igreja Católica Encontrou Para santificar O trabalho O empenho E o esforço De cada operário São José Ele é padroeiro Dos trabalhadores E hoje é o dia do trabalhador Muitas pessoas Vêm agradecer E outras pessoas Talvez A grande maioria Pedir a graça Do emprego Ainda mais Neste momento De crise Que nós estamos vivendo Nossos dias Na missa Em homenagem A São José Os fiéis Agradeciam Faziam pedidos E se emocionavam Alguns relatavam Os milagres Três meses Eu trabalho Numa empresa Na Broca da Amazônia E fui agraciada Com o cruzeiro Com metas alcançadas Então assim Sempre estou No dia 19 Nas datas festivas De São José Agradecendo Depois da missa Os fiéis católicos Seguiram em procissão Pelas principais ruas Da Praça 14 Zona Sul da capital Olha só gente Esse é o momento A gente está aqui Em 2017 Já está no Quinto mês do ano E tem muita gente Que está desempregada Ainda infelizmente Que perdeu emprego No ano passado Ou perdeu emprego Esse ano Mas está muito preocupada Com toda essa crise Que vem assolando O mundo inteiro Não é só o Brasil E muito menos Só o estado do Amazonas O mundo inteiro Então nessa hora Muita gente não acredita Muita gente pensa Que religião Ah não Religião Quem é ateu Principalmente Quem não acredita Que exista Deus Que existe essa autoridade Superior a nossa Graças a Deus Que tem Pra gente poder entender Como a gente é pequeno E como a gente precisa Crescer muito No nosso sentimento Na nossa moralidade E tem muita gente Que não acredita Mas eu vou dizer Uma coisa pra vocês E aí eu faço aqui Testemunho Eu sou uma pessoa Muito mais feliz E muito feliz Por acreditar em Deus E por saber que lá em cima Tem um ser Muito, 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 muito Infinitamente melhor Do que eu Pra cuidar de mim E pra dar essa atenção Pra gente E eu vejo aquela senhora Lá entrando de joelho Ali na igreja de São José Eu perdi as contas Às vezes que eu entrei De joelho na Aparecida Pedindo, né Porque a gente faz muito isso A gente pede muito, né Pedindo pra poder Ter graças alcançadas, né Você tem uma ideia Carlinhos aqui Que é ministro da igreja católica Tá aqui Nem te ouviu O que foi que tu disse, Carlinhos O que que tu disse? Não, não pedi não Eu pedi A primeira vez que eu entrei Na Aparecida Na igreja da Aparecida Eu entrei pra pedir Pra passar em geografia Eu tava apertada em geografia Eu falei Minha moça senhora Pelo amor de Deus Eu vou reprovar Eu tinha acho que uns 12 anos 11 anos, não sei E depois disso Eu entrei pra outros Tantos pedidos Extremamente valiosos pra mim Que não tem nada a ver com dinheiro Não tem nada a ver com emprego Tem a ver com a saúde dos meus pais Com a minha vida Com ideias e tudo E aí a gente vê essas pessoas aqui E pensa Como ter uma fé E ter um coração aquecido É importante pra gente viver Nesse mundo Eu postei no meu Instagram Hoje Da pouco cedo Que eu peguei lá do Alexandre Borja Lá Nosso facilitador de estudo Que ele colocou assim Se palavra tem poder Imagina uma oração Imagina só uma oração Então quando a gente reza Quando a gente pensa em Deus Quando a gente pensa positivamente Nosso coração se aquece A nossa família tem muito mais amor Tem muito mais carinho E pode ter certeza que tem uma vida Muito mais Com muito mais luz Isso é orar E tem gente que chama de por vários Não Tem gente que chama de meditar Tem gente que chama de conversar com Deus Mas pra mim é oração E a oração não tem poder maior do que ela Vou logo dizendo 11 horas e 27 minutos E aí tem outra coisa que ele também disse Quando a gente reza Chega logo lá no céu Bem rápido né Quando uma mãe reza Quando uma mãe reza A oração de uma mãe Arrebenta a porta dos céus Arrebenta Quebra as portas Quebra o portão Passa direto Chega lá com Deus Deus já resolve rapidinho É por isso que é tão importante A mãe rezar pelo filho E a mãe pedir pelo filho Porque a oração de uma mãe Arrebenta a porta dos céus Desde que eu ouvi isso Nunca mais deixei de me arrepiar Quando eu falo isso 11 horas e 27 minutos A gente vai pro intervalo É isso diretor? A gente vai pro intervalo rapidamente? A gente vai pro intervalo Mas infelizmente Tem gente que não quer saber de rezar Tem gente que não quer saber de orar E nem de ter bons pensamentos E aí fica fazendo o mal por aí A gente vai trazer ainda Nessa edição do nosso programa Da comunidade Apreensão de droga O Bruno Fonseca Vai trazer os detalhes pra gente Dois quilos de maconha Do tipo skunk Essa super maconha Que tá tão famosa E dentro de uma casa de show Uma casa de show É isso mesmo A gente vai trazer pra você Uma casa de festas infantis É isso né diretor? É uma casa de festas infantis Olha só que perigo Olha só isso É destaque que a gente vai trazer pra você Daqui a pouquinho Não sai daí não A gente vai trazer pra você A gente vai trazer pra você A gente vai trazer pra você A gente vai trazer pra você